DJ GLK, o mais bravo do Mandela Nossa, fui ele mexista, sacando sua pedra da bebê, me encaixou E te chamo de mal DJ GLK, o mais bravo do Mandela Nossa, fui ele mexista, sacando sua pedra da bebê, me encaixou O que é isso? E te chamo de mal E te chamo de mal